Oi gente, no vídeo de hoje temos lançamentos de Ruby Rose e vou mostrar em mais detalhes pra vocês a esponjinha Soft Blender e vou aproveitar que temos essa esponjinha pra fazer uma preparação de pele só usando Ruby Rose com os produtos que eu mais gosto da marca, com truques e técnicas diferentes então estou empolgada porque eu amo o quê? Essa etapa de preparação de pele, uma pele bonita, radiante, glow e a esponjinha facilita muito esse processo se você gosta de ver as novidades das marcas aqui no canal não esquece de já deixar o seu like que é super importante se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito ativa o sininho pra receber todas as notificações e me conta aqui nos comentários qual que é o seu produto favorito da Ruby Rose aquele produto que você não vive sem eu tenho o meu e eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo vamos começar por ela, por esse grande lançamento da Ruby Rose que é a esponjinha Soft Blender aqui na frente tá escrito Fuse Ruby Rose ela tem essa corzinha, é um rosa queimado super fofa combina com toda a linha Fuse e ela tem esse formatinho que é chanfradinho esse corte na lateral coxinha cortada é uma coxinha cortada olha só o tamanho dela e eu vou umedecê-la na água eu gosto muito de deixar todas as minhas esponjas de maquiagem úmidas antes de usar porque a esponja fica mais molinha, mais macia ela cresce também e a esponjinha úmida absorve menos produto também então eu vou no meu potinho de suvete que está aqui ó eu vou colocar a minha esponjinha dentro da água e vou dar umas apertadinhas geralmente eu faço isso na pia, tá? eu ligo a... eu ligo a pia? a torneira a pia não liga e aí eu coloco ela embaixo da água e dou essas apertadinhas pra crescer mas eu vou apertar tirar todo o excesso a gente não quer uma esponja encharcada apenas úmida então vem ó, espreme bem a esponjinha até que não saia mais água e aqui está e olha só, comparando a esponjinha seca com a esponjinha úmida ela fica bem mais macia bem mais molinha e ela cresce bastante duplica de tamanho basicamente gente, eu acabei de tirar uma maquiagem então eu acabei de ver que eu estou toda arriscada ignorem, tá? vamos lá pra essa preparação de pele eu vou começar com a bruma Perfect Glow dá pra ver que eu uso bastante eu gosto muito dessa bruma especialmente a Glow porque ela deixa a pele viçosa, luminosa então eu vou aplicar antes dá aquela refrescância ela fixa, hidrata, tonifica e ilumina ela tem uns brilhinhos mas é bem fininho então não fica aquelas partículas de glitter na cara sabe? fica bem sutil um glow bem bonito e aí vou preparar a pele com este primer que eu estou amando mostrei no vlog pra vocês que é o Skin Prep Primer Hidratante tem ácido hialurônico e como a base que eu vou usar aqui é mais sequinha é uma ótima combinação ele com a base ele tem essa textura meio em gel, ó e eu gosto de aplicar com os dedos como se fosse um hidratante mesmo ele é bem fininho então quando você espalha ele logo absorve na pele, sabe? não fica melado nem peguento e agora vamos pra base eu vou usar a base Fuse a minha cor é a Bem Casado 40 ela tem essa textura bem cremosa tipo mousse mesmo e eu gosto de aplicar com este lado esse recorte da esponjinha você pode escolher o lado que você prefere pode aplicar aqui com a bundinha com as costas da esponjinha mas eu tenho o costume de aplicar com essa parte reta o bom da esponjinha é que é super prático, né? você já aplica, já dá acabamento então eu acho muito rápido de preparar a pele com ela eu gosto de usar especialmente pra produtos cremosos então base, corretivo, blush, contorno, cremosos e também eu gosto de finalizar com pó solto especialmente por conta desse recorte encaixa super bem aqui abaixo dos olhos essa base tem uma cobertura super bonita cobre muito bem e tem um acabamento mate e com a esponjinha não fica nenhuma marcação sabe quando você passa com o pincel e fica aqueles risquinhos das cerdinhas? com a esponjinha o acabamento já está feito vamos pro corretivo eu vou usar na cor castanha 20 como essa base já tem uma super cobertura não vou aplicar muito corretivo venho com o mesmo ladinho aqui da esponja é ótimo porque tem esse biquinho fininho pra encaixar nos cantinhos no cantinho do olho, lateral do nariz é perfeito e você consegue também dar uma esmagadinha pra ficar mais fino ainda se você precisar eu vou preparar a minha pele igual eu mostrei pra vocês no vídeo respondendo perguntinhas no Maquia e Fala que é uma técnica que eu tô gostando muito e vou mostrar como fazer isso com os produtos da Ruby Rose então vamos usar essa paletinha eu adoro as paletinhas da Ruby Rose tem várias de iluminador, de blush, de contorno mas essa é perfeita porque tem bronzer, blush, iluminador em uma paleta só mara e os tons que a gente tem aqui são muito bonitos então vou começar com este bronzer barra contorno com a pele ainda úmida, ainda molhada eu venho aqui contornando com a mão bem leve, tá gente? porque se você vier muito forte, pode manchar depois fica difícil de esfumar isso aqui então bem leve aqui olha como a cor fica bonita pro meu tom de pele é quentinho, mas não é tão quente, tão laranja também venho dando batidinha, sabe? aplicando e já esfumando agora vamos para o blush ai que lindo! ele tem uns leves brilhinhos assim bem sutil, mas que já deixa aqui a maçã com este viço, sabe? e ai eu esfumo esse blush leve ele lá pra trás pra misturar com esse bronzer pra não ficar assim rosa e marrom, sabe? vamos misturar tudo e agora vem o truque venha com a sua esponjinha não precisa pegar mais nada, mais produto nenhum e ai eu vou dando batidinhas aqui nas beiradinhas só pra dar aquela esfumada geral se ficou alguma marcação agora é a hora de consertar tudo isso esse contorno do nariz aqui vamos esfumar tudo antes de aplicar o iluminador eu vou vir com o pó, o pó solto este aqui é um mate na cor número 1 tá tudo bem delado o meu já tá bem usado, gente eu coloco um pouquinho de pó aqui na tampinha venho com este mesmo lado com a esponja úmida mesmo, tá? e vou aplicar abaixo dos olhos no centro do rosto e eu gosto de dar uma recortada aqui no contorno então, vamos lá aqui na lateral do nariz pressionando, tá? sempre pressionando na testa e o recorte funciona da seguinte maneira pega o pó e faz um traço pega o pó e faz um traço aqui da orelha até a boca, mais ou menos embaixo da onde tá o seu contorno porque desse jeito o contorno fica mais destacado essa região fica iluminada mara, eu amo eu venho com um pincelzão e eu vou tirando esse excesso de pó o movimento é batidinhas e varrer batidinhas e varrer porque o que for pra fixar, pra grudar vai grudar o resto tem que sair e aqui a gente dá a varridinha se você quiser você pode deixar por alguns minutinhos mas eu já vou tirar pra tirar esse aspecto de pó eu vou usar a Bruma Perfect Glow e chegou a hora de revelar pra vocês o meu produto assim, queridinho que eu sou a pegadíssima da Ruby Rose Shimmer Brick iluminador blush eu amo esse aqui é na cor rosé tem outro produto parecido com esse que eu gosto muito que é um mosaico são vários quadradinhos que o meu sumiu eu não sei onde tá mas também era rosinha por que eu gosto desse produto? ele é tipo um blush é iluminador eu gosto de aplicar bem aqui na massa do rosto pra dar aquele glow aquela iluminada mara vocês vão ver então eu pego especialmente essas cores aqui de baixo ó mais rosadas e aí eu aplico como um blush mesmo aí não fica jovem eu acho muito jovem e aí você pode vir aqui nessa cor mais clarinha e aplicar aqui para iluminar ai eu amo dá pra usar como sombra também dá pra iluminar o rosto inteiro se você quiser mas eu tenho gostado de iluminar mais assim a maçã sabe? eu acho que a pele fica suculenta esse iluminador da paleta é bem bonito também tem um brilho bonito e outro iluminador que eu gosto é o Too Glow que é o iluminador solto especialmente na cor número 3 que é tipo um champanhe um pouquinho mais neutrinho assim amareladinho mas este brilho deste produto não tem igual cara eu amo finalizei aqui com máscara de cílios batom gloss e olha esta pele Brasil este viço essa luminosidade o que vocês acharam? já quero saber o produto favorito de vocês da Ruby Rose e me conta se vocês já usaram ou estão ansiosas para usar a esponjinha Soft Blender gostaram dessa novidade? desse lançamento? Ruby Rose faz tudo né gente? faz tudo para a gente deixa o seu like um beijo e até mais e até mais Legenda Adriana Zanotto